Bom, nessa aula aí que a gente já está chegando finalmente na parte da perfumaria da nossa aplicação, a gente precisa fazer algumas alterações aqui na página principal, que é a home, por assim dizer, e botar a nossa identidade pessoal, fazer umas alterações significativas, enfim, deixar com a cara mesmo de um projetinho, não vou botar projetinho, mas um projeto de fato foi a gente que desenvolveu, tá? Para isso eu vou pedir para vocês abrirem o Visual Studio Code, nós vamos fazer o seguinte, pedir para vocês virem aqui em pages, index, cs, html, tá? Esse index é o index que o próprio comando lá do sly, do .NET Core, ele gera para a gente aí, tá? Então a gente vai deletar tudo isso aqui, tá? Sem nenhum remorso, a gente vai deletar tudo isso aqui. Pode deletar, então vamos deletar aí, pronto. Enfim, vamos começar do zero aí, tá? Então vamos botar um efeito de Butron. Show, vamos colocar um container aqui também. E aqui eu vou botar alguns títulos, vocês vão entender daqui a pouco como é que vai ficar. Vou botar aqui como text center, vou botar um spam. Vou botar aqui, vou botar aqui, vou botar um Graphicom para ficar, vocês vão entender daqui a pouco como é que vai ficar. Eu vou botar um, qual que eu coloco? Vou botar um de Login. Deixa eu ver se eu consigo... Tirar aqui para não dar aquele problema, né? Vou botar um, qual que eu coloco? Vou botar aqui, Aira, Airen, é igual a true. E vou dizer o nome, né? Que a gente está fazendo aqui. Vou dizer que é um Workshop. ASP.NET Core para iniciantes. Então, vamos ver como é que está ficando esse nosso Dubutron. Então, ele vai ficar... Vamos ver como é que ele vai estar ficando. Demorar um pouquinho, estou renderizando um vídeo e ficou assim, tá? Como ele está trabalhando com o texto centralizado, depois a gente vai começar a ajustar algumas coisinhas aqui, tá? Bom, voltando aqui, a gente vai botar um outro título aqui. E botar text center, botar meu nome aqui, a minha função. Sou software developer, vocês podem botar a descrição de vocês também. E aqui um... Text center, vou botar aqui, eu sou Microsoft MVP, developer tecnologies. Vamos ver como é que vai ficar agora. Eu não estou gostando disso aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu tirar esse... Se eu não colocar isso aqui, vai ficar estranho. Ah, tá, peraí. Deixa eu ver aqui. Ah, por isso. Está dando erro. Esse spam tem que... Essa frasezinha aqui... Vamos dar um Ctrl X aqui. Tem que ficar aqui, ó. Agora sim. Vamos ver aqui. Ah, olha que diferença. Olha que legal. Aí vocês podem usar o Graphicon o que quiserem, tá? Eu botei o de log, vocês podem botar do joinha. Se não me engano, tem um Lifecon de joinha, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só confirmar. Vocês podem botar estrelinha, refresh, um Play também. Acho que é interessante. Aqui, ó. Tem do Thumbs Up. Aqui também, ó. Inclusive, vou até colocar ele... Para brincar um pouco. Deixa eu botar aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Show. Acho que ficou legal, né? Inclusive, aproveitem aí. Se inscrevam no canal. Dê um like nos vídeos. Então, tá ficando... Opa, tá faltando aqui. Vou voltar aqui. Tecnologies. É... Eu não sei se vocês sabem, por exemplo. Eu tenho... Um... 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 Um site técnico, né? Que é o Code for Codes. Inclusive... Eu vou voltar a escrever. Como vocês sabem, eu tô... Escrevendo tanto no meu site, tanto... Mandando artigos técnicos pro E-Masters também. Então, eu quero criar um botão. Dentro do Jubutron. Que me direcione pra, né? Pra minha página do meu site técnico, né? Como é que eu faço isso, né? Ou, por exemplo, né? Eu posso tá... Indicando também pra poder... O pessoal se inscrever no meu canal também, né? Por exemplo... É... Vou entrar aqui com... O meu canal que é Glauçalemos. Vem aqui... Um... Aí, por exemplo... Vou querer colocar aqui na Home... Um botão de se inscrever, né? A pessoa, quando for clicar no botão, vai ser direcionada pra minha página... A página... Um link, né? A página do... Do meu... Canal do Youtube. Então, vamos fazer isso agora. Como é que eu faço, né? É bem simples... É... Vou botar aqui um... Um por dessa div... vou botar uma hr, vou botar uma class nele aqui, botar m, y, md, só para poder definir a largura, né, desse, dessa linha, vou botar um, uma frase, né, não, deixa eu botar aqui, não, deixe de acompanhar mais vídeos tutoriais como esse, aí vou botar aqui mais um parágrafozinho aqui, botar uma class, botar aqui do tipo lead, e eu vou criar um botão aqui, que é linkável, né, vou botar aqui um btn, um btn danger, porque o botão de se inscrever é vermelho, né, tô botando com um botão grande, e eu vou botar um hr aqui, que é o link do meu canal, deixa eu só pegar aqui, voltar aqui, botar aqui, vou botar aqui o role, é do tipo button, e vou botar aqui, inscreva-se, opa, inscreva-se no canal, vamos ver como é que tá ficando, botar aqui, ele vai ter esse botãozinho aí, quando a gente for clicar aqui, vocês já podem ver aqui, ó, ali embaixo, no canto inferior esquerdo, que ele já tá com o link, né, se eu clicar aqui, ele já vai direcionar o meu canal do YouTube, ou página do Twitter, enfim, o que vocês definirem, tá, bom, próximo passo agora é alterar aqui, esses headers, né, que eles estão em inglês, né, esse aqui também tá, tá bem esquisito também, então é bem simples, a parte aqui da, da página já concluímos, de fato, não tem mais nada pra fazer aqui, ficou bem simples, ficou bem bonito, né, é, vamos voltar aqui no projeto, e vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui no, deixa eu fechar essa paginazinha aqui, nós vamos vir aqui em shared, em layout cshtml, é aqui que nós, a brincadeira vai começar, né, então vamos fazer algumas alterações significativas, de fato, né, é, a primeira modificação, né, que a gente vai fazer aqui, ó, por exemplo, se a gente notar aqui, ó, o fio exclude razor tá, tá tudo junto, né, então a gente vai botar um nome, né, que de fato a gente tem colocado, né, film top mais, então vamos botar aqui, então vamos botar aqui, ó, filmes top mais, tá, homes vai botar página principal, about, vamos botar aqui sobre mim, e aqui em contact, a gente vai botar entre em contato, tá, então vamos, deixa eu ver como é que tá ficando aqui, mas já, já deu uma alterada aqui, né, outra coisa também que eu quero alterar é isso aqui, esse header tá bem estranho, né, esse, aliás header não, esse footer, né, que a gente fala, né, a gente vai lá no footer, que tá, geralmente, aqui embaixo, vocês podem notar que, né, tá no padrão que, que é dado, de fato, né, no, no, quando a gente gera o selai, né, então a gente vai fazer umas alteraçõeszinhas aqui pra deixar um pouco mais inclusivo, né, por assim dizer, vamos, deixa eu manter isso aqui, vamos botar um class, text center, vou botar esse footer centralizado, eu vou fazer assim, vou fazer uma brincadeira aqui ó, desenvolvido com muito, aí vou botar aqui um glyphicon de coraçãozinho, class, class, glyphicon, glyphicon heart, vou botar aqui a área, hiding, hidden, hiding, igual a true, e agora a gente vai fazer o seguinte, vou botar a localização, Rio de Janeiro, podia estar colocando o ano, né, 2018, e, na verdade, tem que ser depois, né, senão vai dar problema, deixa eu botar depois aqui, tem que ser depois do spam, e, depois, eu vou botar um linkzinho aqui, pra direcionar pro meu site técnico, né, que é o www.codefullcoders.wordpress.com e, deixa eu botar um 2018 depois, porque o 2018 vai ser linkável, vou fazer assim, vou botar aqui um target, isso aqui é um padrão de HTML, e vamos botar o 2018 como linkável, vamos ver como é que tá ficando, ó, que legal, desenvolvido com muito amor, o carinho, Rio de Janeiro, 2018, o 2018 ele vai linkar pro meu site técnico, e ficou bem, bem legal, né, então, essa é a mudança, né, que a gente iria fazer aí, né, a gente podia até colocar aqui, esse link aqui de filmes, deixa eu ver se tem como fazer aqui, deixa eu seguir o mesmo modelo que eles fizeram aqui, aqui, ó, basta fazer o seguinte, ó, li, vamos botar aqui, asp. como é que ele fez aqui, page, e a gente vai colocar que ele vem de filmes, né, só que, o que acontece? eu tenho que botar os dois pontos, mais dois pontos, não lembro, peraí, opa, acho que eu já tô fazendo besteira, vamos ver aqui, agora sim, filmes, e, tá em, index, né, acho que dentro de index, deixa eu botar aqui, filmes, ou lista, de filmes, deixa eu ver se vai dar certo, vamos ver se vai, vamos voltar pra cá, opa, não foi, então, tá errado, então, vamos voltar aqui, eu acho que eu tenho que tirar esse cshtml, e só botar o index, deixa eu ver se agora vai, não tá indo, trabalhar com rota é sempre chato mesmo, deixa eu tirar, é o index, né, de filmes, deixa eu confirmar aqui, é, é, é pra cá mesmo que ele tem que vir, ele tá dentro de filmes, index, model, deixa eu ver se a gente consegue, alterar esse cara, a gente tem que fazer assim, né, não é, dois pontos mesmo, deixa eu vir aqui, deixa eu fazer assim, pra ver se vai, vamos ver, não tá direcionando, deve ter alguma parte do back-end também que tenha que alterar, deixa eu ver aqui, se não der certo, eu vejo com calma, filmes, aqui mesmo, teria que ver como é que faz, o correto seria isso, né, eu vou estar dando uma pesquisada, e na próxima videoaula, eu vou estar mostrando pra vocês, o correto aqui, como é que faria, pra mudar pra cá, tá, mas as, as próximas, aliás, na próxima, na próxima, última aula, eu vou estar fazendo o about, e o entre contato, que eu vou estar fazendo de uma maneira diferenciada, mas a gente já pode ver que está com uma cara mais, diferente, né, por assim dizer, tá, então, até a próxima, pessoal, tchau, tchau, tchau,